eu ia perguntar isso e o Maratini, como ele está conectado comigo mentalmente, ele fez um questionamento aqui incrível ele diz aqui no chat eu prefiro que tivesse aqui os key cars japoneses, com toda a tecnologia e preço menor Maratini, sem brincadeira eu ia fazer a pergunta agora para o Thiago, mas você como meu parceiro aqui você está interconectado mentalmente comigo, meu irmão e aí eu pergunto para você, eu juro que eu ia fazer essa pergunta, a solução para essa situação hoje, de falta de dinheiro circulando, falta de crédito falta de, a impossibilidade de termos carros populares uma questão de mercado, de exigências as montadoras que não querem perder sua lucratividade, não querem aumentar o custo de produção que cars não seriam interessantes para o Brasil, e aí para contextualizar o espectador, espectadora que cars são carros, são mini carros lá do Japão o Japão é um país pequeno, é um país que tem vias pequenas, tudo lá é pequenininho então o governo ele taxa muito o veículo é um bem muito taxado lá, moto é por cilindrada então carros também é por potência me corrija se eu estiver errado e os key cars, eles são carros pequenos mas são extremamente confortáveis e tecnológicos e extremamente, tem key car de vários bolsos e vários gostos mas são carros menores são carros bem pequenininhos que atendem aí quatro, às vezes até cinco pessoas, mas são carros menores que tem um imposto menor e é muito utilizado por japoneses inclusive se criou um mercado muito extenso de key cars carros da Suzuki espetáculo, assim quem assiste canal de canais japoneses ou de brasileiros no Japão já viram os key cars e são muito mais confortáveis do que carros brasileiros aqui de duzentos contos não seria uma solução interessante aqui para o Brasil? cara, é sim e não a propósito do key car é só uma uma correção eles são limitados a quatro lugares não pode ter cinco são limitados a quatro não pode ter mais que três metros e seiscentos de comprimento não pode ter mais do que sessenta e três ou sessenta e quatro cavalos a cilindrada não pode passar de seiscentos em sessenta é, o Maratinho está falando aqui por conta disso eles pagam menos imposto na compra o seguro é mais barato e os as taxas tipo IPVA são mais baratas também seria uma solução? sim do ponto de vista que seria uma oportunidade de ter um carro mais barato isso já existiu no Brasil com a figura do carro popular né a gente teve esse momento de vamos fazer carros com menos imposto desde que não passem de um litro né esse foi o carro popular que deu certo para o mundo sim 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 é a minha opinião pessoal sobre K-Cars é eu tenho um é é verdade é você tem um K-Car é mesmo é um Subaru tem um Subaru Vivo né é verdade eu já esqueci cara em algum momento muito louco na década de 90 alguém resolveu importar Subaru Vivo para cá e eu tenho um desses carros conta a sua experiência fala um pouquinho disso aí também a tal né era um K-Car né na época lá nos 90 ela só não era um K-Car porque ela podia ter sete lugares tá entendi mas ela tem um conceito né tem que ter quatro lugares o motor de um litro o motor de um litro também estava fora mas em dimensões ela era um K-Car o tamanho dela era de K-Car gente tem K-Car que é minivan que é absurdamente tecnológico gente joga joguem aí no Google vocês que são curiosos né deixa eu ver se eu acho aqui Honda Honda N-Box Honda N-Box N-Box tá eu vou colocar aqui agora e vou abrir para a gente olhar cara olha que loucura vamos lá vamos ver aqui vamos vamos sonhar aqui com peraí que eu vou eu vou só compartilhar vai falando que eu vou colocar aqui a tela cara qual que é a minha experiência cara os problemas que eu tive com ele aqui derivam de ser um carro raro não tem peça não sei o que de resto para usar na cidade ele funciona é um carro econômico é um carro que é pequeno é fácil estacionar é é o famoso um pouquinho melhor que um ônibus né e eu já não tinha esse carro na estrada tá mesmo o Subaru Vivo que tem 44 cavalos olha ele mantém 100 por hora na estrada não é bonito ele vai reclamando o caminho inteiro mas ele vai dar 100 por hora ele vai segurar 100 por hora é poderia ser uma solução poderia mas tem que tomar cuidado porque o K-Car no Japão é barato por causa de isenção de imposto não é um carro barato de produzir né porque ele tem toda a tecnologia embarcada de um carro maior isso é pequenininho então se vier o K-Car pra cá e também não trabalhar na questão da da tarifação dele como faz no Japão ele vai ser um carro caro então não adianta ah, esse é um Subaru Vivo cara, que lindo, velho que lindo putz ele tem esse, tá, gente esse é o vermelho, né que você tem vermelho, inclusive é igualzinho a esse aqui, né isso cara, e como é que tá o estado de conservação como é que tá cara, eu peguei um que dois dornos antes de mim esse carro rodou rebaixado com rodão som aí maltratou aí o cara que eu comprei ele desfez tudo voltou pro original e repintou o carro inteiro então ele tá muito original muito bem feito ele tá bem originalzinho você vai pros encontros da galera ali no no estádio? cara, não não vou é galera de carro antigo assim, é uma galera difícil de conversar cara é assim não não vou nem me estender muito mas é uma galera meio meio forte de ideias né cara, que carro lindinho velho muito lindo se você calça 41, 42 o seu pé é maior que o bloco do motor desse carro ele tem 660? 660 e olha só é 4 cilindros não é 3 é 16 válvulas e é injeção 4 bico caramba e é um carro 95 não, é lindo a traseira dele eu acho linda cara eu me amarrei na traseira aqui no Brasil a gente só teve a versão de duas portas pelada lá fora o Subaru Vivio saiu com 4 portas automático turbo tração integral se você jogar Vivio RXR vai aparecer esse carrinho aí mas cara os K-Cars eles podem fazer o que eles quiserem é esse aqui é a versão esportiva ainda com esses faróis de rally aliás o automático dele era CVT já não cara coisa linda agora dá pra fazer né pegar um body kit e fazer um desse aqui tá dá pra importar do Japão se tiver 10 mil reais pra gastar num carro que de FIPE é 6,5 caramba que louco dane-se cara um carro desse aí você não tá nem aí é só montar e ser feliz dá pra brincar legal olha isso aqui que coisa linda você tá doido uma curiosidade o mercado de K-Cars nos Estados Unidos tá bombando os americanos tão indo lá no Japão e tão levando tudo pros Estados Unidos só que eles importam no Japão então é carro com o volante do lado direito sim mas é simples não dá pra inverter não? não é simples? não cara não dá não é simples não você tem que deslocar o servo freio a coluna de direção é complicado cara que coisinha cara que carrinho lindo mas os caras eles pegam eles transportam pelo Alasca não é isso? eles vão lá pelo Alasca? tem que passar pelo Canadá pra chegar nos Estados Unidos você tem alguma ideia de projeto pro teu carro ou você quer deixar ele original mesmo? cara eu estou inclusive vendendo quem quiser 20 pau 20 mil tá com quantos quilômetros? tá com 89 mil originais não virou Velocinho mas cara é um carro que hoje tem uns 400 rodando no Brasil ele é mais raro que algumas versões de Porsche tá o Douglas lembrou aqui o Daew Tico esse sim esse é mosca branca do óleo azul caramba tem uns 5 mil tá rodando aqui peraí o Daew Tico parece pegar um Uno e espremero ele tá vendo aqui peraí que eu vou colocar aí eu gosto quando a live ela vai nesse caminho aqui aí a gente fica uns doidos falando de carro gente que horroroso esse é horroroso cara esse é feio esse é carburado tá esse é feio de doer você tá doido que coisa horrorosa a gente teve no Brasil oficialmente três K-Cars que era o Daew Tico que veio quase nenhum o Subaru coreano esse né Daew não peraí não não é Daewy coreano coreano né e o outro foi o Daew Hat core o Daew Hat core tem mais aqui no Brasil gente desculpa aí viu Douglas é horroroso esse carro tá eu achei horroroso ainda tem quatro portas cara você tá doido velho eu não entro num carro desse eu não consigo entrar num carro desse não consigo o meu o Vivio ele é duas portas mas o banco traseiro não é apertado ele é um dá pra cintar a gente rapaz sabe o que o Vivio não tem? porta-mala porta-mala do Vivio é ridículo não é ali pra botar a mala pra botar a mochila é um porta-coisa não é porta-mala cara eu tenho dificuldade pra entrar num num um um quid cara a gente tem um quid aqui em casa eu tenho dificuldade pra da minha esposa eu tenho dificuldade pra entrar no quid cara eu tenho mesmo o quid é estreito né cara é cara é assim velho é assim é o carro é a doutrina dela mas fica assim ele é baixo ou que ele é curto ele é estreito mas eu gosto sabia? eu adoro o quid a galera critica muito o quid antes de eu falar do quid se eu só mostrar aqui novamente o o Honda Inbox cara eu teria um trocinho desse cara você tá doido olha que coisa linda gente esse é um que car esse é um que car isso é um que car tem dois bancos atrás esses bancos rebatem deitam correm você faz o que quiser virou uma van não sei se é um o Honda Inbox ou é outro parecido com ele que embaixo do assento do passageiro tem uma cestinha de compra coisa de japonês kawaii abre o banco aqui tira a cestinha faz a compra e vai embora é kawaii é coisa de japonês é carro de otaku brasileiro é gente olha que coisa linda ah velho eu teria eu sou meio otaku mas assim eu acho que pra resumir o que car sim seria uma solução mas não é um carro barato de produzir teria que trabalhar a tarifação que nem o japonês né sim enquanto solução de mobilidade é um carro muito menor é uma coisa que eu sinto bastante dirigindo o vídeo é tá parado no trânsito e sei lá eu vejo um um Range Rover Vogue carro de um milhão e trezentos mil reais cara parado no trânsito a gente é a mesma coisa cara tá os dois aqui parado só que você tá usando duas toneladas de aço uns doze metros quadrados de área pra fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com um terço disso entendeu é o o que car ele é o ápice do mínimo necessário é da razão é que você tá usando que você tá usando Legenda por Sônia Ruberti